Oi maltinha, com vocês é Rafael. Seja muito bem-vindo a mais um podcast de equipes e equipes de política logo. Vamos lá começar. Já comecei a matar tudo. É a divisão. Arebentei esse like e não se esqueça de subscrever nesse canal. Vamos lá. 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 18 a 2 Está a ser muito fácil de ganhar Forma normal que vais andar atrás Matei o gajo Não sei quem mas estou a ganhar Morri Vou ficar a 25 a 10 Vou ganhar Na cabeça Quero ganhar isto tudo Aqui a base de gajo Matei o gajo Mais uma vez Falta 1 minuto e 13 segundos Não se esqueça de eu reventar o botãozinho desse like Da maneira que eu Não se esqueceram Não se esqueceram Na cabeça Faltou-me 43 segundos Vamos matar o gajo O gajo deve vir por aqui Como é o costume Como é o costume Sempre o corredor grande Já o vi Já não há aqui a disparar Não sei para o que Vai estar aqui Falta 10 segundos 27 Tenho que ficar a 30 28 Ganhei Obrigado maldinha Tchau Tchau